Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos aí galera a mais um vídeo aqui do rumo a estrelado do PES 2016. Se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva para acompanhar os próximos capítulos e muito mais. É isso aí galera, segunda partida aqui pelo Benfica, estamos ali com 80% de confiança do técnico. A condição de jogo é boa, estamos de titular e é a nossa estreia, primeira partida nossa aí pela UEFA Champions League. É aquela fase mais ou menos pré-libertadores, beleza? A gente precisa vencer para quem sabe aí entrar na fase de grupos. Vamos dar uma olhada aqui, é playoff. Vamos dar uma olhada aqui, o AZ enfrenta esse outro time aí, o Real Sociedad e o Manchester City. E a gente enfrenta um time genérico, o Kanklesi Sports, o Olympique de Macedo e contra a FC. Algum time aí, o Napoli enfrenta outro time genérico, eu peço esses times genéricos, viu? Vamos aí galera, primeira partida aí pela UEFA Champions League. Espero que vocês curtam, espero que vocês participem aí galera, participem, deixa comentários, deixa seu like, beleza? Isso ajuda muito aqui a sério no canal. Lembrando que o PES 2017 está chegando e com certeza vai bombar aqui no canal galera. É sair, vai sair rumo ao estrelato e vamos que vamos. E é isso aí, primeira partida aqui pela UEFA Champions League, partida histórica, hein? E vamos que vamos aí Benfica, vamos atrás aí dessa classificação. Toca aqui, toca aqui, vamos, vamos, vamos e vamos. Bem, vamos Thaliska, é agora em Thaliska. Uh, Thaliska, vamos meu filho, acorda. Isso. Calma, calma, capricha. Isso. Caramba, fica segurando muito a bola, meu. Agora, hein? Vamos, garoto, toca em mim, toca em mim. Isso, isso, que bem. Agora é só caprichar e finalizar. Puxou a batida, pegou mal. Não era para bater assim, meu, era para bater de peito de pé, forte. Galera, olha quem está me marcando. O camisa número 9 dos caras. Os caras estão em uma retranca incrível, meu. Os caras estão se segurando do jeito que dá. E está complicado. Dá uma retranca terrível o time dos caras. E é aquela mania, né? Que eu não falei. Como eu não era centroavante, eu não estou muito acostumado a jogar lá na frente. Eu jogo centroavante na seleção. Na seleção brasileira, sim, mas... Durante todo o tempo no Juventude, no Cruzeiro, aí vai quase 100 jogos. Estou sem travante fixo mesmo agora, meu. É a minha função. Eu sei que é a minha função, mas... Preciso me adaptar ainda, né? Preciso me localizar em campo. É isso aí, galera. Final do primeiro tempo. E o bicho está pegando. Não está fácil, não. Olha, time. A marcação. Vamos apertar, meu. Ô, zaguinha, viu? É uma zaga mais triste que a outra. Era a zaga do Cruzeiro que... Tinha jogo que entregava tudo. Olha, olha o vacilo. O cara dominou tranquilo. Cara, isso que eu fico ferrado aqui. Que os caras vão para o ataque e o maluco está indo e ninguém aperta. E o cara vai indo e ninguém aperta. Ô, time. Belo passe enfiado ali no meio da zaga. O cara com toda tranquilidade do mundo. Bateu sem chances aí. Para o nosso goleirão. E os caras saem até fazendo festa, hein? Fogo, viu? Com certeza deve ser outro zagueiro. Tirando camisa nova e colocando 15. E é isso aí, pessoal. 1x0 para os caras. Tem que ir para cima. Tem que chamar a responsabilidade agora aqui e dar um jeito aí de ir para cima. Vamos, time. Troca em mim, vai. Vamos, meu. Vamos. Isso. Agora, hein. É agora. Cai, meu. Existe. Pior que é difícil. Tem que pegar a bola. Tem que ir para cima. Talisca não ajuda em nada, meu. Agora, hein. Toca aqui, toca aqui. Vai. Toca aqui, toca aqui. Isso. Vai ter que dar um jeito aqui de limpar a marcação e bater para o gol. Caprichou, batida para fora. Ai, que raiva. Vamos, time. Primeiro gol. Galera, vou trocar essa chuteira aí. Essa chuteira azul do Porto aí não dá... Não tá legal, não. Tá zoado essa chuteira azul agora. É agora, hein. Vamos apertar. Bem. Bela roubada. Vamos, garotinho. Capricha. Vamos, Talisca. Vai, Talisca. Vamos, Talisca, meu filho. É, pessoal. O jogo tá cheirando a zebra, hein. Tá cheirando a zebrona. Vai passando o tempo aí. O meu time não consegue empatar o jogo. Se os caras fizerem 1x0 lá em casa, eu vou ter que vencer por 3x1. Porque vai contar o gol fora de casa. É agora, é agora, é agora, meu. Tá difícil demais, meu. Escapar de 2x3, cara, assim... É, tá complicado mesmo, pessoal. Tá difícil. Quem disse que ia ser fácil, né? Mas... Pô, não pode perder um time desse, meu. Não pode. Agora. Vamos, Talisca. Vamos, Talisca. Vamos, Talisca. É isso aí, pessoal. Final de partida por aqui. 1x0 para o Kentless Sport. Sport. Complicou, hein. Complicou. Até agora tem que decidir em casa. Aí, galera. Alguns resultados aí. O AZ venceu de 1x0. O City fez 3x0 no Real Sociedad. A gente perdeu por 1x0. O Olympique de Massaile perdeu por 2x0. E o Napoli venceu por 1x0. Esses playoffs aí da Champions League. Galera, vamos aqui dar uma olhada na chuteira. Vamos dar uma olhada aqui na chuteira. A gente escolheu uma chuteira melhor aí para a gente. Galera, eu estava olhando aqui mesmo. Quero ou uma vermelha ou uma branca. Deixa aí uma dica aí. Ah, pega tal chuteira. Qual chuteira aí vocês acham melhor isso, beleza? A da última atualização, como essa daqui não é a versão... Essa daqui é a versão de Xbox 360 PS3. Não tem, né? Aquela última chuteira que saiu. Vamos dar um tapa aqui no cabelo também. Dá uma ajeitada. Deixa o Moicano agora. Se o Moicano cair para frente não, é zoado. Vou dar um tapinha no cabelo também. Chuteira nova, cabelo novo. Time novo, vida nova, né galera? Vamos aí, gente. Carequinha não, carequinha é zoado. E esse Moicaninha aí é zoado também. Isso aí, fechou. Vou deixar ficar com esse daqui mesmo. É isso aí, galera. Mais um jogo aqui. Segunda rodada do campeonato português. Galera, esse Moreirense aí é time da Liga Portuguesa, tá? Eu arrumei todos os times da Liga Portuguesa e todos os times da Premier League. Eu acho que eu saí daqui e saí e acabava a temporada aqui no Benfica. Mesmo ganhando, mesmo... Acabando a temporada aqui no Benfica, eu vou para a Premier League. Não sei, pode ir para o Liverpool, até para o Leicester mesmo. Porque o bom do PES, assim, os times não estão certos. Mas em relação a elenco, o elenco sim. O elenco dos times estão bem... Bem atualizados. Olha o time. Olha essa marcação aí, meu. Vamos, garoto. Vamos. Isso. Vamos para a Lisca. Vamos para a Lisca. Vamos se entender da Lisca. Melo passe. Encarou a batida. Batida. Tá lá. É isso. É isso que era para a gente ter feito no último jogo. Golaço. Ó. Tá. Cobrancinha de gol. É isso aí, galera. Era isso que era para ter feito na última partida. É difícil, né? Difícil. Mela troca de passes. A bola chegou fácil. A batida firme para o fundo do gol. Segundo gol. Segunda rodada do Campeonato Português. Segundo gol pelo Benfica. Tá bom? O que mais? Até que a chuteirinha do Talisca é da hora, hein? Laranja, hein? A minha branca, ó. Minha chuteirinha branca. Pá! É, chuteirinha branca. Aí já começando bem, balançando as redes. O Moreirense. Galera, tem tanto time na Liga Portuguesa que mais da metade eu juro que eu nem conhecia. Sério. Não conhecia mesmo. Olha o vacilo, time. Essa marcação. Essa marcação. Vamos, meu. Aperta! Nossa Senhora. Vai ser difícil, hein? Vai ser complicado. Aí, Cardoso deixando tudo igual por aqui. Não pode vacilar, não, meu. Não pode vacilar. Galera, deixa aí nos comentários aí o que vocês estão achando aí. Tô trazendo aí, tentando trazer pelo menos três vezes por semana agora o Rumo Estrelado, beleza? Último vídeo que eu enviei foi na segunda... Segunda ou domingo? Foi segunda, né? Segunda eu enviei o capítulo 16. Esse é o 17. Não. Eu enviei o 17. Esse é o 18. E o próximo é o 19. É, galera. Até o lançamento do PES. Que eu espero que não demore. Nem data de lançamento tem ainda. Eu espero ter lançado aí uns 50, hein? Bastante. Vamos, garoto. Vamos. Toca em mim. Vamos fazer o segundo gol. Encarar essa marcação. Em mim. Já limpou o primeiro. Limpou o segundo. Lindo lance abatido. E aí do goleiro pegou. Oh, meu saco. Que chusso. Que lance, ó. Encarou a marcação. Vem, vem. Ó. Opa. Escapou do primeiro. Vem o segundo. Escapou do segundo. O segundo ainda deu um toquinho ali. Escapei a batida. Batida de canhota aí não foi legal. Batida de canhota é boa só com efeito. Aperta time bem. Isso. É agora, hein? É agora. Pro gol da vitória. Vamos que vamos. Encarou a marcação. Puxou. Nossa. Tem dois em cima. Escapou dos dois. Não aparece ninguém. O toquinho na meio. Cara. Eu pra tocar a bola eu sou. Pra tocar a bola eu não, não é legal. Não sou muito bom pra tocar a bola. É isso aí, galera. Finalzinho de partida por aqui. Vamos, Benfica. Vamos, time. Isso. Toca a bola. Vai. É agora, hein? É agora. É agora. Escapou bem do primeiro. Vai na velocidade. E vem o segundo. Já ficou na saudade. Vamos que vamos. Pro gol da vitória. Limpou a marcação. A fome. A fome. Essa fome te contar, viu? É isso aí, galera. Mais um empate um a um com o Moreirense. É agora, pessoal. É tudo ou nada aí. Jogo de volta aí dos playoffs da Champions League. Beleza? Vamos que vamos aí. Próximo jogo é um clássico contra o Porto. Depois tem umas partidas aí pela Seleção Brasileira. É agora, galera. Jogo de ida. Perdemos por 1 a 0. Precisamos aí fazer no mínimo 2 a 0 aí. Pra garantir essa classificação à fase de grupos da UEFA Champions League. É isso aí. Vamos confiante aí que vai dar tudo certo no final. Já passei por jogos mais difíceis esse daqui. A gente vai com força aí. Vai com fé. Que vai dar certo. É isso aí. Vai pra cima deles, Benfica. Toca a bola aqui. Vai. Toca de mim. Oh, meu filho. Agora. Tomar que eu não falto, hein? Capricha, garotinho. Capricha. Vai. Manda essa bola aqui. Vai. Cruzamento. Na mão do goleiro, meu. Oh. Encarou, segurou, tocou atrás. Vem trabalhando a bola. E sabe um belo lance. Levou linha de fundo. Cruzamento. E a falta, professor. Falta por aqui. Juizão chegou ali. É, professor. Tá pensando o quê? Cadê? Já é a segunda dele. Oh, oh, oh. É um jeito aí, meu. Não. Eu tentando... É zoado, né? Eu tentando falar o que o jogador tava dizendo. É, galera. Falta aqui pela direita. Vamos, time. Vai. Capricha. Capricha. Manda essa bola aqui. Cruzamento. Cara, meu. Vamos, vamos. Vamos. Capricha aí, meu. Olha os caras, meu. Os caras tão numa retranca incrível. Olha o tanto de cara. Olha o tanto de cara fechando a entrada do gol. Olha. O time todo dos caras retrancado. A batida pra fora. Cara, só tem um maluco do time deles lá na frente. O resto tá tudo aqui atrás. Olha o tanto de cara que tá marcando. É agora, hein? É agora, hein? Tem que ser agora. Toca em mim. Vai. Vai. E abri o espaço. A batida. A batida. Oh, meus Deus. Meu Deus. Meu Deus. Essa bola que não entra. O tempo não para de passar. Ai, ai, ai. Viu? Deixa eu contar. Não é fácil não, pessoal. Tô ficando preocupado, hein? Tô ficando muito preocupado. Vamos, time. Aperta, time. Vamos. Aperta em cima. Isso. É agora. O gol de empate. Pro gol de empate. Vamos que vamos. Abati. Da cara. Essa bola não entra, meu. A bola não entra. Vai todos os chutes pra fora. Caramba, meu. Não entra o chute. Cara, não vai nem no gol. Todos os chutes vão pra fora. Olha, tudo certinho. Posicionamento. A batida. A força. Nossa, já tá batendo desespero, já, meu. Tô batendo desespero. Não pode perder, meu. Não pode. Não pode. Cara. E o técnico me tirou. Ai, ai, meu. Ai, ai. Que dureza, pessoal. Que dureza. Agora eu tô se aí, meu. Mas comigo não tá bom. Tomara que 100 mil e o time ande, né? Porque se perder, perde todo mundo. Se perder. Cara, se perder, eu acho que vai ser a maior derrota da minha carreira. Maior derrota. Vai ser maior do que aquela derrota que eu tive no primeiro vídeo. No playoff lá. Quando eu tava jogando pelo Juventude. Vai ser pior do que aquela derrota. Cara, eu não tô acreditando, meu. Vai acabar o jogo e o time vai perder. Ô, Benfica. Benfica. Eu não acredito, meu. Benfica tá fora. Isso mesmo, galera. O Benfica está fora da UEFA Champions League. Antes de entrar na UEFA Champions League. Aí, galera, final. O AZ passou. O City passou. E o Benfica. Cara. Eu não acredito, meu. Eu não acredito que o Benfica perdeu. Cara, eu não tô acreditando que o Benfica perdeu. Eu não estou acreditando que o Benfica perdeu. É, galera. Pra quem achava que era só festa, né? Aí, o Messi levando o prêmio de melhor jogador da Europa. Com certeza, deve levar o melhor jogador do mundo, né? Dureza, galera. Dureza, complicado, difícil, não. Não vai ser fácil essa minha vida aqui pela Europa. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, tamo fora. Tamo fora aí. Próximo jogo é clássico. E partidas aí pela Seleção Brasileira. Se você não for inscrito, se inscreva. Também acompanhe o canal aí nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. O link estará aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Mais ou menos domingo aí. Eu envio o próximo vídeo, beleza? E é isso aí. Um abraço a todos e... Falou! E aí Obrigado.